Ninguém mais cante o amor ou a guerra. A ordem de onde o cosmos ganhava nome se desfez. As legiões celestes são um emaranhado de monstros. O universo nos assedia cego, violento e estranho. O sereno está salpicado de horrendos sóis mortos, densos sedimentos de átomos triturados. Deles emana apenas um desesperado peso, não energia, não mensagens, não partículas, não luz. A própria luz desaba, rompida por sua gravidade, e nós, germe humano, vivemos e morremos para nada. E os céus se revolvem perpetuamente em vão. Esse é o poema Estrelas Negras, de Primo Levi. Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Obrigado.